Hoje vamos mergulhar no intrigante mundo canino e explorar um tópico que interessa a muitas famílias, a interação entre cães e crianças. Sabemos que o amor e a amizade entre um cão e uma criança podem ser algumas das conexões mais puras e bonitas, mas nem todas as raças de cães são conhecidas por sua paciência ou adequação para ambientes com os pequenos. Eu sou a Cris e na nossa aventura canina vamos descobrir quais são essas raças, entender os porquês e, claro, aprender como promover encontros seguros e harmoniosos entre nossos amigos de quatro patas e as crianças. Fique comigo e prepare-se para algumas surpresas. Antes de mergulharmos na nossa lista, tenho um pedido especial para você. Se você curte nosso conteúdo e quer continuar acompanhando insights interessantes e dicas valiosas sobre o mundo dos nossos amigos de quatro patas, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Seu like e sua inscrição são cruciais para a sobrevivência do nosso canal e me ajudam a continuar trazendo informações e curiosidades que fazem toda a diferença para você e seu pet. Conto com o seu apoio. Agora vamos conhecer essas raças? Para começar, vou te falar do tchau-tchau. É uma raça conhecida por sua lealdade e independência, mas eles podem ser reservados e até um pouco distantes, especialmente com estranhos. Este comportamento também se estende às crianças, com quem podem não ter muita paciência, especialmente se não forem acostumados desde filhotes. É crucial para quem tem um tchau-tchau garantir que ele seja socializado desde cedo e treinado para interagir de maneira positiva com pessoas de todas as idades. O Akita é um cão nobre e fiel, originário do Japão, conhecido por sua dignidade e coragem. Eles são protetores extremamente leais de suas famílias, mas sua natureza protetora pode se transformar em possessividade, o que pode não ser ideal em um ambiente com crianças pequenas. Além disso, Akitas podem ser reservados e preferem um ambiente calmo, algo difícil de garantir em um lar cheio de crianças. Dálmatas são enérgicos, inteligentes e precisam de muito exercício físico e mental. Embora possam ser amigáveis, sua energia e tamanho podem torná-los inadequados para famílias com crianças pequenas, pois podem, sem querer, derrubá-las durante brincadeiras mais agitadas. Além disso, dálmatas podem ser um pouco reservados com estranhos e precisam de socialização e treinamento consistentes para garantir que se comportem bem em diversas situações. Huskys siberianos são conhecidos por sua beleza estonteante e temperamento amigável, mas são extremamente enérgicos e podem ser um desafio para treinar devido à sua independência. Eles precisam de muito exercício e atividades que desafiem tanto o corpo quanto a mente. Sua energia inesgotável pode ser demais para lidar, especialmente para crianças pequenas, além de que eles podem se tornar destrutivos se ficarem entediados ou solitários. Rottweiler são poderosos, leais e protetores, fazendo deles excelentes cães de guarda. No entanto, sem o treinamento e a socialização adequados, podem ser muito protetores e até agressivos. Eles são recomendados para famílias experientes em cães que podem dedicar tempo ao treinamento consistente e à socialização. Em um ambiente com crianças, é essencial garantir que o Rottweiler seja bem treinado e socializado desde filhote. O sumido pequinês é uma raça pequena, mas o que lhe falta em tamanho compensa em personalidade. Eles são independentes, um pouco teimosos e podem ser protetores com seus donos. Sua tolerância limitada a brincadeiras mais brutas ou barulhentas os torna menos ideais para casas com crianças pequenas. A socialização precoce e o treinamento podem ajudar, mas eles geralmente preferem um ambiente mais calmo e previsível. O Doberman é uma raça que combina elegância e força, sendo extremamente leal e protetor de sua família. Apesar de sua grande energia e necessidade de liderança firme e treinamento consistente, nem sempre essas características significam que eles não possam ser uma excelente escolha para famílias com crianças. Eu mesma tive uma Doberman, a Diana, quando era criança. Ela chegou em nossa casa com apenas 3 meses de idade, e posso garantir, nunca tivemos problemas com ela. Diana era pura lealdade e afeto, provando que com treinamento adequado e socialização precoce, Dobermans podem ser incríveis companheiros familiares. No entanto, é importante lembrar que cada cão é um indivíduo, e sua natureza protetora e seu tamanho ainda exigem supervisão cuidadosa em interações com crianças pequenas, além da socialização e treinamento corretos para garantir uma convivência segura e harmoniosa. Ao considerar a adição de um cão à sua família, especialmente em lares com crianças, é fundamental levar em conta não apenas a raça, mas também a personalidade individual do cão, seu histórico e como ele foi socializado. Visitas frequentes e interações prévias podem ajudar a garantir que o cão se adapte bem ao seu novo lar e aos seus membros. Além disso, independentemente da raça, a educação das crianças sobre como interagir de forma segura e respeitosa com os cães é fundamental para promover uma convivência harmoniosa. Ao escolher um companheiro canino para uma família com crianças, a personalidade do cão, seu nível de energia e como ele foi socializado são aspectos tão importantes quanto a raça. Famílias com crianças devem procurar por cães conhecidos por sua paciência, tolerância e energia compatível com o ambiente familiar. Lembre-se, cada cão é único e com a socialização e o treinamento corretos, muitos podem se tornar membros amados e seguros da família, independentemente da raça. Se você achou nossa aventura canina útil, por favor, mostre seu apoio dando um like e se inscrevendo no canal. Sua interação é crucial e me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Não esqueça de dar uma olhada na descrição para links de produtos fantásticos para o seu cãozinho. De brinquedos que mantêm a mente deles estimulada a acessórios que facilitam o treinamento, tenho certeza de que você encontrará algo que fará a alegria do seu pet. Agradeço imensamente pelo seu tempo e companhia hoje. Lembre-se, a compreensão e a paciência são a chave para uma convivência harmoniosa e feliz entre cães e crianças. Tchauzinho e até a próxima aventura canina!